Primeiro encontro de rebaixados reúne muitos carros em Bocaina. A Praça Remígio de Egues, também conhecida como Praça da Rodoviária, foi o ponto de encontro de moradores, turistas e amantes de carros rebaixados. Neste domingo, 28, foi realizado o primeiro encontro de carros rebaixados de Bocaina, com a presença de expositores de diversas cidades da região. O evento contou com a organização de Jorginho Amaral e Léo Ribeiro e apoio da Prefeitura de Bocaina. Além dos expositores de veículos customizados, o evento contou com a participação da dupla sertaneja Kaique e Matheus, e também um grupo de voluntários do Câncer de Bocaina vendendo marmitas com macarronada para ajudar um amigo bocainense que se encontra com graves problemas de saúde. Além dos voluntários, os organizadores do evento doaram o valor arrecadado com as inscrições dos carros para essa mesma causa. Música 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 Música